Tanjiro, Nezuko e Genya não tinham chances contra o Léo Superior 4. E nos últimos momentos que surge para ajudá-los, a Rashida do Amor. E a Rashida, com a espada mais diferenciada dos caçadores, parte para cima do Oni, confiante de sua vitória, mesmo sendo uma luz superior à sua frente. A Rashida do Amor